Oi, nesse primeiro vídeo eu queria explicar que esse canal é um pouco voltado à filosofia. Porém, nesse primeiro vídeo, irei lhe trazer o dia que Cartman foi humilhado por ser gordo. O app começa com esse gordo já reclamando e sua mãe mentindo pra ele. Ô mãe, a gente pode ir embora, hein? Você tem que fazer o exame de vista, Eric. Mas eu odeio o orgulhista, ele sempre ri porque eu sou gordinho. Você não é gordo, seus ossos são grandes. Eu já falei pra ele, mas ele não me ouve. Olá, Eric. Anda, to lhe alto. Como está meu leitãozinho hoje? Não me chama de leitãozinho. Só falo assim porque você é meu chapa. Tô aqui pra fazer meu exame de vista, não pra piadinha sem graça. Suba na cadeira, mas não a quebre. Que merda. Imagina tu ir nesse médico e ele te chamar de leitão. Eu começava a academia no outro dia, cara, meu Deus. Brincadeira, vamos ver como estão seus olhos. Tudo que tem que fazer é ler as letras, pode vê-las? Sim. Ótimo, leia para mim. Eu sou um leitãozinho, hã? Chacalhagem ou não? Um ou dois? Um ou dois? Dois. Não, a resposta é um, leitão. Um. Au, eu te odeio. E já volta com os amigos do Cartman fazendo piada gordofóbicas. Por que será que o Carmeiro não veio na aula hoje? Quando ele mata a aula, sempre aparece na hora do lanche. E esse merda ainda aparece bem na hora do lanche, é exatamente isso. Hã? Hã? Aí vem ele. Oi, galera. Ei, o que aconteceu com seus olhos? O bundão do meu oculista que fez isso. Por quê? Por quê? Fala por quê. Porque ele é um bundão e é... É isso aí. E aparece o cozinheiro chato demais, cara. Meu Deus. Preferia o chefe. Chefe. Como vão, crianças? Tão mal mesmo. O chefe tá parecendo um cara branco e bagulho. Está na hora da cororopa. Onde está o chefe? Se mandou. Quê? O chefe se foi. Então deixa eu me apresentar. Sou o seu novo cozinheiro, Sr. Turp. Sr. Turp? Quando estou na cozinha, nunca se sabe o que poderá acontecer. Se gostavam do chefe, vão adorar o Sr. Turp. Oh, Turp. Turp. Isso não foi ridículo, meninos? Por que ele sumiu? Eu não sou mesmo um gênio. Minhas palhaçadas têm muito senso de humor. Oh, eu não me sinto bem. Turp. Será que pode nos servir agora, por favor? Claro, Turma. Eu tenho comida amarela e comida branca. Turp. Ok, já temos o resultado dos testes, Leitãozinho. Não me chama de Leitãozinho. Você tem o pequeno astigmatismo que está causando esses problemas. O que quer dizer com isso? Isso, Leitãozinho, quer dizer que a sua visão nunca vai melhorar. Ok. Agora eu vou falar muito sério, ok? Se você me chamar de Leitãozinho de novo, vou levantar daqui e vou arrancar a porra do seu saco com as minhas mãos. Não se preocupe. E tem algo para você que vai fazer com que seus olhos fiquem novos. Olha o Cartman, cara. Olha o que... Meu Deus, cara. O cara parece o Dexter. Oh, cara. Que merda. Não vou usar isso. Os outros vão rir da minha cara, pô. Eu sei. A coisa mais difícil é fazer as crianças usarem óculos. Vou tirar sim que sai daqui. É por isso que aqui nós usamos um grampeador. Ai, filha da puta. Ei, galera. Olha o Cartman com seus óculos. Cara, por que você não tira isso? Tá grampeado na minha cabeça? Odeio vocês. Olá. Ele é um cara grande, de barra. É um chapéu de cuca. Ah, aquele negão. Ei, você não é aquele garotinho lindo do Jerry Maguire? Ah, sim. Claro, sim. Uau, como você engordou. E não, não parece nada com ele. Nada, nada, exatamente nada. E tendo o médico pra fazer um trabalho magnífico nesse episódio. Não, cara. Aparece esse homem, o pai do chefe. Ele é o melhor do episódio. Não vai ter como você não achar ele o melhor. Dei um real pra ele. Ela deu um real pra ele. Pensei que dando um real, ele iria embora. É claro que ele não foi embora, né? Ali, você deu dinheiro pra ele. Ele pensou que você tinha mais. Optometrista. Ok, vamos começar. Você está aqui para uma lipoaspiração, certo? Sim. A puta. Certo, é hora de passar o laser no porquinho. Ei, filha, 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 filha. Aposto que a mãe dele adoraria fazer isso. Foi a terceira vez que vimos o monstro do Largo Ness. E uma vez, creio que foi em julho. Agosto. Agosto. Ouvimos uma batida na porta. Quando eu abri ali, estava uma menina linda. Ela era tão adorável com seu rabo de cavalo. E ela disse, gostaria de comprar os doces? Eu disse, bem, de que você tem? Ela disse, chocolate crocante. Aveia com passas. Digo, aveia com passas. E eu disse, vou ficar com o crocante. Quanto custa? Ela disse, trinquenta. Três e cinquenta. Foi naquela hora que notei que essa menina tinha altura de oito andares e era um crustáceo da era pletazóica. Monstro de Nóquias. Eu disse, que acha o monstro? Saia do meu canteiro. Não vou te dar dinheiro nenhum. Aí ele disse, que tal duas pratas? Agora são duas pratas. Está vindo liquidação de doces no Largo Ness? Estava zangado. Eu estava zangado mesmo. Você não é um monstro. Ele quase te bateu. Cala a boca, mulher. Vai tomar... Caraca, mano. Passou de gordofobia pra machismo, mano. O chefe era um homenzinho de três anos. Ele vinha correndo para mim com um grande sorriso de chapéu de cuca. Ele dizia, papai, papai. Eu perguntava, o que você quer, meu menino? Ele dizia, a trinquenta. Três pratas. Foi a partir daí que fiquei desconfiado. Por que que ele precisa de trinquenta? Ele disse que seu amigo imaginário, o Gugu, o dinossauro, precisava dele. Fui até o quarto dele e lá estava o monstro de Largo Ness. Apavorante. Eu disse, monstro, pare de assustar minhas crianças. Nessa casa, trabalhamos por dinheiro. Por isso, não joga... Cara, mal posso manter os olhos abertos. Não podemos dormir. Temos que tocar a canção. Você está com o gravador, Carmen? Carmen? Ele está dormindo. Acorda, bundão. Droga, você não pode dormir. Eu não estou dormindo. Só estou pensando... Olha ele, cara. Olha o gordo. Olha o que o gordo faz. Está dormindo na igreja, cara. Foda. Aí os alienígenas me levaram para a nave, sabe? Estavam me examinando e tudo mais. Comemos salada de taco. Não interessa o que jantamos, mulher? Então o alienígena com um cabeção e olhos pretos estava debruçado sobre mim. Aí eu perguntei, o que você quer alienígena? Sabe o que ele disse? Três pratas. Deixa eu contar a história, ora. Ele disse tricuenta. Então descobri que não era nenhum alienígena. Era de novo o diabo do monstro do lago, né? Tentando me enganar, se vestindo de alienígena. Para eu dar tricuenta para ele. Dei três pratas para ele outra semana. E? Você deu mais tricuenta para aquele monstro? Ele me enganou. É por isso que ele continua voltando. Você sempre dá tricuenta para... E no final ele é xingado mais uma vez pelo médico. E o episódio acaba nisso. Ele sendo xingado e pegando o rosto do Kane. Olá, porquinho. Como vão os seus olhos? Depois de hoje tudo vai ficar legal e nunca mais vou voltar aqui. Acho que não será possível, porquinho. Não com os seus olhos. Deixe-me ver se tenho tricuenta.